Olá, eu sou Camila Xavier e você confere agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. O ano de 2023 inseriu o Brasil em um novo ciclo com importantes impactos na economia. Esse novo momento oferece muitas oportunidades para os empreendedores, mas principalmente para o mercado de crédito e de investimento. Sobre esse assunto vamos conversar agora com Thiago Bassetto, estrategista em investimento da Lackla Invest. Thiago, seja muito bem-vindo. Que bom receber você aqui. Olá Camila, eu que agradeço a oportunidade, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Thiago, para a gente começar a nossa conversa, eu quero saber qual é o cenário que podemos esperar na economia para esse segundo semestre do ano. Ótimo, eu acho que vem sendo muito comentado por todos ali, acho que amplamente pelo mercado, pelo governo. A gente vem de um ciclo de aperto monetário, de alta nas taxas de juros aqui no Brasil. A taxa Selic, a nossa taxa de referência chegando em patamares de 13,75, justamente para a gente, para a economia fazer um efeito de arrefecimento na inflação. E acho que isso já vem acontecendo, a inflação já vem reduzindo ao longo dos últimos meses, a gente tem visto os preços através do IPCA, que é o nosso principal indicador de inflação no Brasil, arrefecendo e a gente entende que o Banco Central já começa, já sinalizou na sua última reunião ali, a possibilidade de um afrouxamento monetário, de redução na taxa de juros. Então acho que hoje o mercado como um todo, dos analistas, economistas, as principais instituições, nós vemos que a taxa de juros é um cenário de queda agora, a partir de agosto até o fim do ano. Então acho que é um cenário que, de uma certa forma, que era de um aperto monetário, agora para um afrouxamento monetário, isso deve ajudar economicamente, tanto a economia, quanto o custo de crédito. Então é um cenário de queda na taxa de juros, que hoje é o pano de fundo que a gente tem aqui no Brasil. Sim, o cenário está mudando, né Tiago? E quais são os principais investimentos que nós temos hoje? Acho que hoje, quando a gente fala de investimentos, de mercado financeiro, principalmente do ponto de vista, olhando para frente, de queda de juros, os ativos que tendem a se valorizar, acho que nesse horizonte, os ativos do ponto de vista da renda fixa, que a gente fala, os ativos pré-fixados, que são aqueles que os investidores, no momento que eles vão fazer a aplicação, eles já sabem o quanto vão ganhar, então um exemplo, o título do tesouro pré-fixado, que o cliente vai investir, sabe que vai ganhar 12%, 13% ao ano, por um determinado período, ele se beneficia porque hoje a gente contratando, talvez ali algumas taxas de 12% ao ano, 13% ao ano, e a taxa Selic indo para o patamar, olhar no horizonte dos próximos 2, 3 anos, talvez de 9%, de 8%, os investidores vão ter um título com valor maior, então é um dos investimentos que tendem a se beneficiar, outro investimento são os ativos que a gente fala ali, atrelados à inflação IPCA+, que são os tesouro inflação, tesouro inflação, que também eles vão pagar uma parcela da inflação aqui no Brasil, mas também vão pagar uma taxa que a gente chama de juros real, esse mais, e aí a gente encontra ali IPCA mais 5, IPCA mais 5,5%, que é justamente esse ganho real já garantido, que ao longo do tempo, num cenário de queda de inflação pela frente, de queda de juros, também tendem a se valorizar e protegem também o investidor nesse sentido. E aí já olhando um horizonte um pouco mais de risco, olhando aqueles investidores que têm o perfil para isso, eu acho que quando o cenário de queda de juros ele tende a beneficiar a bolsa de valores. Então a gente vê que a taxa de juros começa a arrefecer, tem essa tendência de queda de taxa de juros, pode trazer uma valorização para as ações aqui no Brasil e há setores cíclicos, que são mais impactados com queda de juros, setor de consumo, varejo, construção, eu acho que esses são os setores que ficaram bastante represados em termos das empresas de andarem nos últimos anos, sofreram bastante, até por conta do crédito mesmo, o mais caro, então tende a se beneficiar nesse curto prazo ali, ou até no médio e longo prazo, a depender do que vai acontecer economicamente. Mas quando a gente fala de cenário de queda de juros, acho que esses três principais classes tendem a trazer um benefício para o investidor, e aí claro, acho que é importante sempre fazer uma ressalva, não tem investimento pior ou melhor, acho que vai ser aquele investimento mais adequado ao perfil do cliente, ao cenário, a necessidade que cada investidor tem em relação àquele recurso, disponibilidade de liquidez ou não, e diversificar, acho que aquela máxima de nunca concentrar todos os ovos numa mesma cesta. Sim, com certeza. E Tiago, explica para a gente um pouquinho sobre a renda fixa e os ativos da renda variável, qual que é a diferença entre eles? Legal, a gente costuma dizer que a renda fixa não é tão fixa assim, que na verdade a renda é fixa, mas o preço é variável, então acho que muitos investidores, acho que nesse começo de ano, tomaram algum susto, grande parte deles que estavam, ou investiram fundos de investimentos, algumas estruturas que acabaram balançando, a renda fixa nada mais, é o conceito dela, quando você contrata um ativo de renda fixa, teoricamente você já tende a saber quanto você vai ganhar, então como eu falei, um ativo pré-fixado, um tesouro pré-fixado, você já sabe que você vai ganhar 13% ao ano, 12% ao ano, desde que levado até o vencimento desses ativos, quando eu entro num CDB famoso aí, das instituições bancárias, que eu vou ganhar um percentual, 100% do CDI, 105% do CDI, então eu já sei quanto que eu vou ganhar em termos de variação do CDI, eu já tenho uma certa previsibilidade do meu ganho nos ativos de renda fixa, desde que levados até o vencimento, porque dependendo se eu saio antes ali, alguns ativos antes do prazo, eu posso ter ali também alguma oscilação no preço, algum nesse sentido. Já os ativos de renda variável, que aí a gente fala basicamente, a gente entra no universo de ações, eu não tenho uma previsibilidade de saber quanto que eu vou ganhar, quando eu compro uma ação, eu basicamente estou sendo sócio de uma companhia de capital aberto na Bolsa, e vai depender muito do resultado daquela empresa, do cenário econômico, de taxa de juros, de projeções para frente ali, do quanto o setor daquela empresa está inserido, mas, por um outro lado, eu tenho um potencial de retorno maior, justamente por ter um risco, digamos assim, na economia real. Então, renda fixa, eu tenho uma certa previsibilidade, um certo, entre aspas, conforto de conseguir prever o quanto que eu posso ganhar de rendimento no horizonte até o prazo daquele investimento, e a renda variável, eu fico, justamente como o nome, ela vai variar de acordo com alguns fatores de mercado, de lucratividade da empresa, de cenário econômico, cenário político, cenário internacional, mas eu também tenho uma possibilidade de ganho maior ao longo do tempo também, tá? Sim, e uma coisa que você me chamou a atenção, Tiago, que você disse, é que cada empreendedor, cada pessoa tem um perfil e objetivos diferentes. Nesse caso, as formas de investimento também seriam diferentes? Também são diferentes, né? Vamos pensar que um investidor mais conservador, ele acaba sendo aquele investidor que ele visa mais a preservação patrimonial, ele não quer correr grandes riscos, então ele abre mão de grandes rentabilidades por uma preservação patrimonial, para ter mais liquidez. E aí, se a gente vai para um outro lado, para o extremo, a gente pega um investidor mais agressivo, então ele aceita sofrer oscilações do patrimônio dele, ele entende que, num curto prazo, ele pode ver o patrimônio dele oscilando para baixo do que ele aplicou, mas que, no médio e longo prazo, ele vai ter uma lucratividade maior. E isso também pode depender do momento de cada investidor. Tem investidor que, nesse momento, a disponibilidade dele é para ser mais conservador, porque talvez ele tenha um objetivo para usar aquele patrimônio no curto prazo, de fazer uma aquisição de algum bem, ou de um investimento na própria empresa. Tem investidor que não. Então, assim, não tem uma receita de bolo. Acho que, na hora de investir, eu acho que os investidores terem uma assessoria, terem alguém que acompanhe, que entenda o dia a dia e as necessidades que ele tem, para ir construindo. Talvez hoje o investidor esteja momentaneamente mais conservador, de acordo com as necessidades, mas daqui um tempo para frente, ele pode estar um pouco mais moderado, mais arrojado, de acordo com o ciclo. E aí entra também o que a gente fala em relação ao ciclo de juros. Queda no cenário de juros, que hoje o investidor pode estar mais conservador com uma selic a 13,75, não precisa correr tanto risco. Com a possibilidade de queda na taxa de juros, que o relatório Focus, que é a média das instituições divulgadas pelo Banco Central, já tem uma queda prevista para fechar esse ano em 12, ano que vem em 9,5, a renda fixa começa a não ficar mais tão atrativa. E aí os investidores têm que mudar um pouco o horizonte de investimento para ativos mais de risco. Então, basicamente, são esses pilares. O que a gente sempre conversa com o cliente, que eu acho que é interessante, todo mundo gostaria de ter alto rendimento, liquidez, que é a disponibilidade de movimentar o recurso, e baixo risco. Então, vai ter que, dependendo do momento do perfil do cliente, vai ter que abrir mão um pouco de um ou outro para conseguir construir um portfólio de investimento mais adequado. Exatamente. Tiago, o nosso bate-papo está muito legal. Mas a gente vai agora para um rápido intervalo. Você não saia daí, que eu já volto, hein? Estamos de volta com a nossa entrevista especial, hoje com o Tiago Bassetto, que é Estrategista em Investimento da Lackland Invest. Nosso assunto hoje são os rumos para investir com a queda de juros e um novo cenário neste segundo semestre do ano. Tiago, voltando aí o nosso bate-papo, pela sua experiência, quais serão aí os melhores investimentos? Olha, eu acho que é difícil falar os melhores, né? A gente até brinca que o pessoal que está no mercado financeiro conseguir, mas eu acho que os ativos que tendem a se beneficiar, então, eu acho que aos poucos ali, né? O mercado de renda variável, eu acho que a Bolsa, ela tende a ganhar um pouco mais de tração com esse cenário de juros. Eu acho que, assim, em termos de melhor ou pior, eu acho que o mais adequado vai ser montar uma estratégia de diversificação. Eu acho que ter um portfólio diversificado com um pouco de cada ativo, acho que pode ser interessante, como eu comentei, né? Acho que nesse cenário que os juros tendem a cair, principalmente, a gente já viu a Bolsa aqui no Brasil andando um pouco mais em relação a essa expectativa já, porque o mercado tende a se movimentar antes de realmente acontecer. Então, os juros nem caiu, mas o mercado já se movimenta tentando antecipar essa queda de juros. Acho que as ações vão ter ali um movimento que vão se beneficiar pela frente ali, talvez, para o segundo semestre. E como eu comentei, os ativos de renda fixa. Então, uma classe de ativos que a gente costuma também comentar, acho que os fundos imobiliários, que durante muito tempo sofreram ali com o aumento de taxa de juros, os fundos de laje corporativa, os fundos que a gente fala de tijolo, que tem imóveis ali dentro, sofreram bastante pós-pandemia também, muitos ativos, fundos imobiliários, os imóveis ficaram vagos. A gente teve aquela migração dos escritórios para o home office e agora a gente vê isso retornando. Eu acho que é uma classe de ativos também que tende a se beneficiar. A gente já viu nesse começo do ano o índice de fundos imobiliários andando bem. Então, pode ser uma outra alternativa. Outra classe de ativos interessante são os fundos multimercados, que ele tenta ser ali, são os ativos intermediários, onde a gente delega para um gestor que ele faça um trabalho de diversificação entre renda fixa, renda variável, ativos internacionais, e eles vão fazendo esse movimento. Então, acho que os ativos que têm um pouco mais de risco vão conseguir se beneficiar. E eu acho que é importante também, como a gente comentou no primeiro bloco, Camila, acho que não tem investimento pior ou melhor. E aí sempre tomar cuidado, investimento da pessoa física, investimento da pessoa jurídica. A gente sabe que investimento de pessoa jurídica é um recurso que ele precisa ser mais, digamos, protegido para o uso ali no dia a dia das operações das empresas. Já na pessoa física, a gente pode trabalhar com prazos maiores. Mas acho que é sempre tentar entender. E um ponto importante, acho que é o momento, ainda que o cenário ele é de queda de juros, mas acho que é um cenário ainda de cautela. Acho que a gente tem que ter cautela para fazer grandes movimentações nas carteiras. não é sair trocando a renda fixa para renda variável e fazer essas grandes movimentações. Acho que aos poucos isso vai sendo feito, tendo a leitura do que realmente vai acontecer. O Banco Central realmente sinalizou uma possibilidade de queda de juros com parcimônia, acho que é a palavra que eles usaram no último comunicado. Então acho que como investidor também tem que ter essa parcimônia, porque acho que a gente não precisa sempre acertar o movimento exato. Fazendo isso com cautela, aos poucos, eu acho que isso vai sendo construindo ao longo dos próximos meses e olhando também o horizonte no próximo ano. Sim. Tiago, e aquele pequeno empreendedor, que tem ali um pequeno negócio, ele está começando agora a investir, qual seria o mais indicado para ele? Olha, eu acho que para o pequeno empreendedor que ele está começando, tem um caixa, principalmente olhando caixa, que pode ser investido na empresa, eu acho que a preservação patrimonial, acho que é o nome do jogo, é o nome do investimento. Então como ainda nós estamos com taxas de juros a 3,75, ainda não caiu, eu acho que investimentos atrelados à taxa Selic, investimentos conservadores, pós-fixado, eu acho que ainda vale a pena manter na carteira pensando nessa preservação patrimonial. Eu acho que para esse pequeno investidor, digamos assim, o risco dele já é o negócio, ele já está na economia real, então ele não precisa correr risco nos investimentos. Então eu acho que por mais que a Selic caia no fim do ano para 12%, que hoje é um consenso de mercado, ainda assim são dois dígitos, ainda assim está em torno ali de 1% ao mês e acho que é um bom recurso para fazer aquela preservação do caixa visando o pequeno empreendedor. Sim, isso que eu ia falar, a taxa Selic é flutuante, então ela muda de acordo com a política monetária do Brasil. Isso interfere na hora de investir em ações, por exemplo, né? Interfere porque interfere na decisão do investidor, principalmente os grandes investidores, que a gente fala que movimentam o mercado, dele não é falado, poxa, eu vou correr o risco de investir numa ação que vai me trazer oscilações ou eu vou preferir ficar na renda fixa que me paga R$13,75 por enquanto sem risco. Então a gente fala assim que se é um termo que é o trade-off, que é qual que é a escolha de risco-retorno, eu acho que também é importante. Aos poucos esse movimento começa a acontecer nos investidores mais, talvez, institucionais, ainda nem tanto na pessoa física. Eu acho que a pessoa física sofreu muito com esse movimento de alta de juros, sofreu muito na pandemia, né? Que a gente chegou a ter os juros a 2%, todo mundo foi para a Bolsa de Valores, aí os juros começaram a subir, a Bolsa de Valores ficou para trás, o pequeno investidor sofreu bastante, então acho que é cautela, acho que o nome do jogo é cautela, taxa de juros tende a cair, mas ainda assim, como eu comentei, não é o momento de fazer grandes movimentos. Se a taxa de juros cai, vai começar a cair aos poucos. Sim, é verdade. E aí, a minha próxima pergunta é justamente essa, em momentos de incerteza da economia, você já deixou claro que não é bom fazer, né, grandes movimentos, mas como saber qual é a melhor hora e a melhor opção de investimento nesses momentos de incerteza? Olha, eu acho que os ativos, principalmente quando a gente fala em momento de incerteza, todo mundo quer proteger o patrimônio, quer que o patrimônio não se delapide, e aí quando a gente fala em proteção patrimonial, acho que o que mais é preocupante é a inflação, ela vai corroer o poder de compra dos investidores, vai corroer o poder de compra dos pequenos empreendedores, empresários com caixa ali também, os preços aumentando, então acho que os ativos atrelados à inflação, são sempre, acho que independente do cenário, são sempre boas escolhas, né, quando a gente fala de ativos atrelados à inflação, basicamente o tesouro IPCA, o tesouro à inflação, tem outros ativos de renda fixa também, que vão te remunerar a inflação no período, então vão te proteger da alta de preços, mais um ganho real, acho que isso é um percentual na carteira interessante, propriamente o pós-fixado, e acho que além de tudo, é você ter alguém que te acessore em relação a isso, ter um especialista para te fazer as melhores recomendações, conhecer o melhor momento que você tem, né, para aquele cenário, para aquele seu recurso, entendendo, fazendo a leitura do mercado, do cenário econômico para frente, o que era bom há seis meses atrás, talvez não é o melhor, mas seis meses para frente, eu acho que isso, ter ali, né, alguém que possa te assessorar, assessorar os investidores, os empresários, nessa alocação de patrimônio, vai ser fundamental, acho que em qualquer cenário. Com certeza. E Tiago, os títulos pré-fixados, eles podem ser uma alternativa também? Como é que funciona? Podem ser uma alternativa, tá? Os títulos pré-fixados, eles vão trazer uma remuneração já, que o cliente, que o investidor, né, ele vai conhecer no momento da aplicação, então como eu comentei, né, no primeiro bloco, o cliente, um título pré-fixado, ele já vai investir, e aí eu vou dar um exemplo, né, que vai ganhar 12% ao ano, por um período de três anos. Então ele já vai saber que independente do que acontecer, ele vai ganhar aquela remuneração desde que levado até o vencimento. Quais são os riscos desses investimentos, né? Então eu contratei um pré-fixado, por exemplo, me pague 13% ao ano, se a taxa de juros voltar a subir novamente um patamar de 14%, de 15%, aquele título, ele tá desvalorizado, né? Se eu tiver uma inflação subindo, aquele título pode sofrer também uma desvalorização em relação à inflação ou em relação à taxa Selic. Mas, pelo menos, o investidor, ele vai saber o quanto ele vai ganhar. É uma parcela que, nesse cenário pra frente, tende a se beneficiar, né, se eu contratar uma taxa de 12% ao ano. Entendendo que a Selic pode ir pro patamar de 9%, olhando pro resulte 2024, 2025, eu vou ter um título que vai me pagar mais. Então isso pode ser interessante. Mas eu preciso ter em mente, né, o investidor precisa ter em mente que ele precisa levar aquele título até o vencimento. Se ele precisar sair antes, acontece, né, o que a gente chama de marcação a mercado, que aí eu vou ter que colocar a mercado aquele título antes do vencimento e saber qual que é o valor dele naquele período. Eu posso ter ganho ou eu posso ter prejuízo. Então tem que ter um pouco dessa cautela dentro da carteira de investimento dos investidores, tá? Sim, e falando justamente nessa cautela, o que que os pequenos negócios, eles mais devem se atentar na hora de investir? O que que você considera mais importante pra que eles não corram grandes riscos, né, e justamente tenham mais cautela? Sim, eu acho que o importante nos investimentos é a disponibilidade, que se chama de liquidez. Então o investimento que o pequeno, né, empresário, pequeno empreendedor, ele tá fazendo, é que se aquele investimento, por quanto tempo ele vai precisar ficar aplicado, se ele vai poder conseguir movimentar a hora que ele precisar, que eu acho que esse é o grande ponto, né, o pequeno empreendedor que tá começando às vezes um negócio, ele precisa ter um caixa disponível, olhar o investimento de longo prazo talvez não faça tanto sentido. Por mais que possa brilhar os olhos em termos de remuneração, se ele precisar de um capital pra investir na empresa, pra ampliar a empresa, pra crescer ou pra uma emergência, eu acho que o primeiro ponto é a liquidez daquele investimento que ele vai tá fazendo, né, se ele pode tirar, se ele tirar vai ter algum prejuízo ou não, né, como é que vai ser isso. Segundo momento, acho que olhar as taxas, se vai ser fundo de investimento, quanto tá sendo cobrado ou, né, em relação se vai ter algum algum tipo de cobrança na instituição que ele tá fazendo, porque acho que o pequeno investidor, qualquer real, né, a mais ali no caixa, no dia a dia, pode fazer bastante importância, né, aquele recurso que ele vai desprender ao longo do tempo pra empresa dele e pro negócio dele. Então, acho que, e o quanto conservador, né, o quanto risco ali na classificação de risco, né, que as instituições sempre colocam nos investimentos, é pra clientes conservadores, pra moderados, e um ponto importante, né, acho que todo investidor, quando vai fazer uma aplicação, ele passa por um processo que a gente chama de, de um questionário que é o perfil de investidor, que é o famoso suitability, pra que ele vai responder umas perguntas pra saber, né, qual é o perfil dele, se ele é conservador, se ele é moderado, e aquilo ali é muito importante para as recomendações, né, pra que quem estiver por trás da instituição, recomende o mais adequado ao perfil dele. Então, estar atento também ao perfil de investidor através, né, do questionário de perfil de investimentos e ver se aquilo que está sendo recomendado, né, através da instituição está em linha com o perfil que está descrito ali ali, na conta dele, né, onde ele tem na instituição bancária em termos de investimento, que é o que vai proteger ele dos riscos, né, ao longo do tempo também. Sim, e pra investir não tem como não correr riscos, né, você já deu várias dicas aí interessantes, e aí pra gente já começar a concluir o nosso raciocínio, né, a nossa conversa, eu te pergunto, o que que você considera, assim, mais importante na hora de investir, levando em conta toda essa cautela que é importante ter, né, mas pra evitar perdas, o que que seria mais importante, onde seria um pouco mais seguro investir? Eu acho que, primeiro ponto, né, acho que é importante a gente olhar, então, o perfil, então, né, os investidores sempre saberem o perfil, através, né, terem a consciência do perfil que ele tem como investidor, depois disso, ter, né, uma estrutura, uma instituição que faça um trabalho de assessoria próxima, que conheça o investidor pra fazer essa recomendação mais adequada ao perfil, e a diversificação, porque eu acho que também, até o conservador e até dentro de renda fixa, a gente tem classes de ativos de renda fixa que vão trazer, então, saber o perfil, ter uma instituição que traga uma assessoria próxima dentro desse perfil, diversificar e ter um acompanhamento, acho que isso vai ser fundamental, o acompanhamento ao longo do tempo vai fazer também com que o patrimônio não perca valor, não sofra grandes riscos, e eu acho que é importante, né, tá sempre atento, né, às informações de mercado, ao que tá acontecendo na economia, acho que isso é importante também ter, acho que o patrimônio que é construído através das empresas, do trabalho de cada um precisa ser bem gerido, mesmo que tenha uma assessoria, mas as pessoas, a informação tá aí pra todo mundo, claro que muita informação às vezes atrapalha, mas acho que a informação ela pode ajudar também o investidor ali, né, tem bastante informação disponível, gratuita, né, as instituições cada vez mais estão disponibilizando, então acho que esses são os pilares, né, de uma certa maneira para o primeiro passo ali de um investimento que pode trazer mais conforto, e aí lembrando, né, o que você falou, risco todo investimento vai ter, o importante, né, é mitigar esses riscos, né, tentar evitar ali o máximo possível de prejuízos, e não só os riscos de perda do patrimônio, mas como eu falei, poder de compra, inflação ao longo do tempo para proteção patrimonial. Para grandes empresas, então, você aconselha que tenha uma pessoa ali, né, mais atenta a esse mercado financeiro de investimentos para poder aconselhar mesmo, e onde mais as pessoas podem buscar informações sobre investimentos? Sim, não só as grandes empresas, mas as pequenas empresas também, hoje, né, as instituições, e aí dentro, um exemplo, dentro da nossa estrutura, né, que a gente trabalha aqui, a gente atende todos os perfis, né, de investidores, então, pensando sempre customizando o portfólio, eu acho que faz sentido, né, essa proximidade, e tem as plataformas, tantas das principais instituições, né, sempre disponibilizam ali as informações, hoje, né, o nosso escritório, né, através da estrutura que a gente tem aqui, de uma das principais corretoras dentro da própria XP, tem as páginas de conteúdos e informações abertas, então, acho que hoje, informação, os próprios meios de comunicações, né, tem as páginas de economia, de investimento, acho que isso está bem pulverizado, e é fácil de encontrar ali, para quem está começando também. Maravilha, Tiago Bassetto, muito obrigada por esse bate-papo esclarecedor, e pelas dicas que você deu para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Camila, para mim é uma honra, e espero ter ajudado. Ajudou e muito, obrigada, viu, Tiago, esperamos contar com você outras vezes também. E para você também, que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por sua companhia, por sua audiência, e continue ligado aqui com a gente, afinal, você já sabe, né, canal empreender, assistir, é sempre um bom negócio. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho